Galera, hoje nesse novo vídeo estou com esse Gran Siena. Nesse carro vou estar fazendo a troca do comando de volante. Vocês podem ver que esse comando original já está bem danificado. Eu vou estar fazendo a troca desse comando, mas para isso a gente precisa estar removendo o airbag. Eu vou mostrar para vocês então como tirar o airbag desse carro e assim colocar o comando de volante novo no lugar. Eu vou estar fazendo a troca desse comando de volante, desse Gran Siena. Esse comando original está bem danificado, vocês podem ver que está faltando até o botão. Esse acabamento aqui embaixo está bem feito também. O cliente que optou em trocar essa parte por inteiro, vai botar ele preto no caso, ele optou nessa cor aqui. Mas para fazer a troca desse comando, vocês podem ver que tem um chicote bem comprido e isso fica preso por trás do airbag. Então eu vou mostrar para vocês de como está retirando esse airbag. Tem umas travas por trás do volante, eu quero mostrar logo e seguir para vocês para fazer a troca do comando. A gente consegue destravar esse airbag por esse pequeno furo por trás do volante. Ele tem três furos esse volante, tem um na cada lateral e um embaixo. Para isso a gente pode estar usando uma Philips ou uma chave de fenda. Aqui no vídeo eu não vou conseguir mostrar, mas por dentro do volante tem uma trava. Aqui já destravei o airbag para mostrar um pouquinho melhor como funcionam essas travas para vocês. Já desconectei aqui o conector da buzina. Esse primeiro conector que é da buzina, já tirei ele para mostrar um pouquinho melhor para vocês. E esse aqui embaixo é o conector do airbag. A gente pode estar removendo ele tranquilo. Eu tirei aqui o conector da bateria lá na frente para não ter problema. Ele tem duas travinhas aqui, basta a gente puxar. As travinhas são essas aqui, essas laterais, que a gente tem que pressionar as duas ao mesmo tempo para então poder retirar o conector do airbag. Esse aqui da buzina eu prendi aqui em cima por enquanto para mostrar aqui as travas que segura o airbag no lugar. Essas são as três travinhas que segura o airbag no lugar. Para tirar o airbag aqui eu usei essa gel de fenda. Basta a gente colocar ela nesse pequeno furo aqui. E dessa maneira empurrar essa trava para dentro do volante. Não sei se vocês vão conseguir ver aí. Essa aqui é a trava que a gente tem que empurrar. No caso dessa maneira, empurrando ele para dentro. Ela é bem enjoada de empurrar mesmo, que tem até um pouquinho de dificuldade para tirar. Porque a chave escapola e fácil. Posso ir preparar uma chave só para isso, dar uma lixada nela. Para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva e também deixe aquele like. E não esqueça de ativar o sininho das notificações. E aqui tem um outro furo também para destravar aqui o airbag. Você pode ver que é uma coisa bem boba que segura mesmo, mas para chegar certinho no ponto é um pouquinho enjoado. Então, esse aqui é o chicote do comando de volante. É tudo conectado aqui. Não tem nenhum segredo. Fica preso aqui nessa parte do volante aqui no interior. A gente vai estar pegando então o comando de volante novo e colocando ele apenas encaixado aqui por baixo dessa lateral. A gente tem que levantar ela um pouquinho para poder encaixar o comando um pouquinho melhor. As travinhas do comando de volante são essas aí, apenas encaixadas mesmo. Aqui já encaixei o comando de volante e volto no lugar. Já passei o fio para o lugar certo. Faz a gente conectar depois o conector da buzina e do airbag. Esse aqui acabamento no caso é apenas encaixado em volta do volante. Eu já conectei tudo, já travei o airbag de volta no lugar, é só empurrar mesmo. E o comando já está funcionando. Se vocês gostaram desse vídeo, se inscrevam no canal e também deixem aquele like. Tchau. 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 Tchau.